Fala galera, aqui é o Abate e bem-vindos a Roll.io na versão de computador. Isso mesmo, esse jogo maneirão que é Roll.io, que é um dos jogos mais jogados de celular, agora na versão de computador e agora com um gráfico muito maneirão, com novos modos, novas skins e novos mapas muito maneirões. Seguinte ó, mano, tem muito mapa pra jogar, tem o mapa da cidade, o mapa aqui da Idade Média, o mapa do Japão, o mapa futurístico, o mapa dos piratas e esse mapa da cidade pós-apocalipse, que é uma cidade totalmente destruída. Vamos jogar com esse, vamos escolher uma skin maneirona. Mano, tem várias skins, só que eu não desbloqueei todas ainda. Tem muita skin pra desbloquear e eu quero ir com a skin da baleia. E também temos dois modos diferentes. Tem o modo clássico, que você joga dois minutos e precisa crescer o mais rápido possível e depois eliminar os teus inimigos em dois minutos. No modo Battle Royale, que é o modo mais maneirão que tem, você fica o tempo que você quiser e, mano, você consegue engolir a cidade inteira e, mano, você fica muito, mas muito grande. Você fica maior que a cidade, maior que o mapa inteiro, porque as coisas vão se regenerando e você vai comendo, comendo, comendo e ficando gigantesco. O Battle Royale é o modo mais maneirão, então vamos começar por esse modo. Bora selecionar, bora dar um play e bora jogar. Só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e que o link do jogo tá na descrição. Foi lá. Começando aqui a partida, no começo não é nada fácil, velho. Você tem que achar alguma coisa pequenininha pra você ir engolindo até ir pro segundo level. A partir do segundo level, você, ó, agora a partir do segundo level você consegue comer muita coisa e começa a crescer bem rapidão. Pega aqui, pega aqui. Mano, esse modo é infinito, você vai até o level 100 e level 200 e consegue ficar muito gigantão. Engolir a cidade inteira e depois engolir todos os seus inimigos e vencer a partida. A partida só acaba quando você engole todos os seus inimigos. Vamos seguindo, vamos parar de falar e vamos jogar mais, cara, porque eu tô falando demais. Ó, achei um lugar muito bom aqui. A gente vai pegando tudo, vai engolindo e vai passando de level. Caraca, tem uns caras melhor que eu, velho. Eu tenho que agilizar. Ó, tô no level 7 e o primeiro lugar tá no level 9. Então vamos chegar de enrolação e vamos crescer bem rapidão. Level 9, vamos crescendo, vamos pegar todas essas casas aqui. E logo, logo, mano, eu vou tá do tamanho do mapa. Fica só vendo isso. Já tô em primeiro lugar, eu tô level 12. Agora ninguém segura mais o abute, velho. E sempre utilizando a tag AB. Se você não usa a tag AB, o que você tá esperando, cara? Coloca a tag AB e as tuas gameplays vão ser muito melhor, porque tem muita gente do clã AB, todo mundo usa. E clã AB não mata o clã AB, então você consegue crescer muito mais rápido nos jogos. Coloca aí a tag AB. Vamos crescendo, vamos tentar ficar muito gigantesco nesse joguinho. Lembrando que eu tô jogando na cidade pós-apocalipse, que é a cidade totalmente destruída. Vou crescer mais um pouquinho, daqui a pouco eu saio engolindo todo mundo. Mano, tô muito gigantesco. Caraca, eu não consigo comer aquele prédio? A cada level que eu passo, maior eu fico. Já tô no level 23. Provavelmente eu já consigo comer quase tudo do mapa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos partir pra cima deles? Vamos tentar engolir todo mundo? Deixa eu pegar aqui bem de boa. Já tô ficando gigantesco. E agora eu vou tentar engolir esse azulzão aqui, velho. Ele vai tentar fugir. Só que eu vou atrás dele, não vai conseguir fugir, mano. E o interessante desse modo Battle Royale é que as construções vão se regenerando. Então você engole uma construção, dá um tempinho, ela volta, mano. Por isso que você consegue ficar gigantesco. Ó, voltou tudo já as construções desde o começo. Ó, vamos pegar aqueles caras ali do canto. Porque eles estão encurralados e fica mais fácil de eliminar eles. Level 33. Vamos lá, minha baleiona maneirona. Vamos engolir ele. Engolir, beleza. Level 34. Agora a gente vai comer mais um pouquinho da cidade, porque eu quero crescer muito ainda. Tô pequeno, mano. Dá pra ficar muito grande, velho. A gente engolir esses prédios que pareciam um hospital. Mano, agora eu vou engolir a maior construção do jogo. Caralho, velho. Opa, quase que eu não engoli. Ih, o negócio é gigantesco. Olha, cara. Boa. Agora eu quero ir pra cima dos meus inimigos pra finalizar logo essa partida. Pra gente conhecer outros mapas. Vamos pra cima deles, cara. Um vai engolir o outro e eu vou engolir o que restar. Vamos ver qual que vai restar. Você, meu amigo em verdão, está pequenininho. Ó, o verdão engoliu o amarelo e eu vou engolir o verdão. E vou finalizar a partida em primeiro lugar no level 44. Será que eu vou pro 45? Finalizei a partida. Mano, primeiro lugar boa demais. Vamos trocar de skin. Deixa eu ver. Coração não. Eu quero é a skin do rato, maneirona. Seleciona ela. Vamos no modo 2 minutos. E eu quero mudar de mapa. Deixa eu ver. Cara, vamos no mapa da cidade japonesa. Que eu achei ele muito legal. Foi lá, lembrando que agora eu entrei no modo clássico. Que eu tenho 2 minutos pra vencer a partida. Então, mano, nesse modo aqui você tem que ser muito ligeiro. Ah, Buti, você tem que ser ligeiro, cara. Cara, que eu tô muito pequeno, eu não consegui ler nada. Consegui, boa. Agora que eu cresci... Ó, fica vendo. Agora vai que vai, velho. Agora você cresce muito rápido. Deixa eu vir pegando as casas pequenininhas aqui. Vamos comendo os bambus. Mano, cresce muito rápido esse jogo. Olha isso. Vamos engolindo tudo. Tem umas plantações maneironas também. Já tô em primeiro lugar com 1.100 pontos. Deixa eu pegar... Deixa eu engolir esse tubarão maneirão aqui. Porque tem cara que vai me dar trabalho. Engolir, beleza. Vamos pegando todas as plantações de bambu. Mano, tem muita coisa aqui nesse mapa do Japão. Deixa eu engolir esse daqui. E o diferente do modo clássico pro modo Battle Royale é que no modo clássico as construções elas não voltam. Depois se engoliu, acabou, cara. Não tem como engolir elas de novo. Caraca, velho. Olha esse templo. Vamos engolir todo esse templo. Parece um templo, né? Uma muralha. Vamos engolir toda essa muralha. Caraca, ó. Tem 33 segundos pra finalizar a partida. Cara, eu vou tentar engolir esses dois aqui, ó. O amarelo vai engolir o rosinha e eu vou engolir o amarelo. Boa. 13 segundos. Caraca, mas os caras revive? Vamos tentar engolir o vermelhão aqui e vai acabar o tempo, velho. Caraca, não deu tempo. Finalizei com 6.147 pontos. Mano, fiquei gigantesco. Agora bora escolher outra skin em outro mapa. Eu quero a skin do tubarão. Vou mudar o modo pro modo que eu fico gigantesco. E eu vou no mapa clássico porque, mano, esse mapa clássico a gente cresce muito rápido. Foi lá, vamos jogar nesse mapa clássico. Que é um mapa, velho, que a gente consegue crescer mais rápido e ficar maior. Olha lá, já nasci num lugar bom, velho. Nasci num lugar bom. O segredo agora era achar aquelas pracinhas que você consegue crescer muito rápido. Aí, achei. Já achei uma pracinha. Deixa eu pegar todos esses carros. Vamos comer toda a pracinha. Já tô em primeiro lugar no level 9. E agora vai ficar vendo. Olha a velocidade que eu vou ficar gigantesco nesse jogo. Lembrando que a gente tá no modo Battle Royale, então as construções vão voltando. Vocês vão ver o tamanho que eu vou ficar no final dessa partida, velho. Olha isso, já tô imenso, gigantesco, muito rápido, velho. Tem que ficar grande muito rápido. Já vou comer o maior prédio. Tô louco, eu não consigo comer. Caraca, eu era maior que ele e não consegui comer. A única coisa ruim que tem nesse Roll.1 de computador é que é muito difícil você engolir teus inimigos, cara. É um pouco bugado e você tem que correr atrás deles. Eles correm mais que você e fica difícil. Mas de resto, o joguinho é perfeito. Tô me engolindo tudo, as coisas tão regenerando. Vamos voltar a engolir aquele prédio gigantesco que eu não consegui engolir. Aproveitar e já vou encolher o tubarão aqui. A baleia. Porque aí ela vai me dar trabalho. Ué? Caralho, que legal. As coisas tão se regenerando. Galera, deixa muito like. Se você tá gostando desse vídeo, talvez você queira uma série de Roll.io, velho. Deixa muito, muito like. Eu tô aqui com o meu tubarão com uma boca gigantesca. Engolindo tudo. Olha o meu tamanho, cara. Olha o meu tamanho. Eu tô muito gigantesco. Ó, tem eu e mais três players. Um pequenininho pra caramba, um médio e um que tá meio grandinho. Mas nenhum chega perto de mim, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos engolir tudo aqui. Vamos chegar no level 50. E agora eu vou engolir o pequenininho aqui. O dele. Será que eu engolir? Não dá pra ver nada quando o cara dentro tá na minha boca. Agora... Ah, ele tá vivão aqui. Deixa eu engolir o pequenininho primeiro. E agora vamos pra cima do segundo lugar, que tá level 22. E vamos vencer a partida. Boa demais. Cheguei no level 50 e pouco, cara. Caramba. Agora vamos conhecer esse mapa aqui, que é da Idade Média. Vamos mudar o modo. Vamos no modo clássico. A skin... Mano, vamos com o tubarão novamente. Bora jogar. Cadê as coisas que eu pergulhei? Peguei. Ó, já tô começando bem. Vamos lá. Dois minutinhos. Olha que mapa legal. Deixa eu vir pra cá. Vamos engolir nas árvores. Caraca, não consigo engolir as árvores. Agora sim. É o seguinte, galera. Eu quero saber se você é um inscrito fiel, se você assiste os vídeos até o final. Então, se você tá assistindo o vídeo até aqui, comenta aí embaixo nos comentários. Tubarão comilão. Eu tô comendo essa Idade Média inteira, cara. Comenta aí embaixo nos comentários. Tubarão comilão. Caraca, cara. Tô ficando muito grande. Cinquenta e cinco segundos. Vão devorando tudo. Tô em primeiro lugar. Deixa eu devorar esse cara aqui. Agora eu vou devorar o brancão aqui. Boa. Deixa eu comer esse castelo inteiro aqui também. Ué, cara. Você voltou? Como assim? Não sei se entender. Os caras voltam. Igual ele. Engolir. Agora ele vai morrer, né? Boa. Ué? Como assim, cara? O cara tá bugado? Vamos engolir tudo aqui. E final... Mano. Vamos tentar comer essa muralha inteira aqui. Tem dez segundos. Vamos rápido. Vamos comer a muralha. Não, cara. Será que não dá? Ah, eu acho que não dá, velho. Mas consegui chegar em primeiro lugar. Com quatro mil quatrocentos e cinco pontos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se não, se esqueça de comentar a nossa palavra secreta. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.